E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Enel, vamos tirar dúvida da nossa amiga Tamar, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui. Link na descrição do vídeo. A dúvida da nossa amiga Tamar é, como sair do app? Então vamos lá, eu já estou com a minha conta aberta no app. No meu caso, eu já procurei aqui, eu não achei a opção tirar do login, né? Então vamos lá, subir a tela. Ok, vamos abrir de novo o app. Já na tela inicial do app, tem uma porta aqui do lado direito com uma seta que o canal passa a sair. Certo? Só que ele sai da conta deixando ainda os dados aparecendo, né? Essa não é uma opção muito válida, né? Então vamos lá. Já que ele não quer tirar os dados, vamos ter que apelar para o Android. Então vamos lá, selecionar configurações, aplicativos, instalados, essa é a configuração do meu Android. O seu pode estar um pouco diferente, mas é o mesmo processo. Annel, limpar o cache, limpar dados. Ok? Vamos sair. Opa! Subi a tela aqui. Beleza, tirou tudo. Vamos entrar aqui, Annel. Olha pessoal, saiu todos os dados do login da Annel. Esse é o meio mais eficiente, já que no aplicativo está com algum bug que não sai todo o cadastro. Assine o pano cache e você tira o seu login por completo do app. Beleza? É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui!